Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E mais uma vez nós queremos te agradecer, louvar a Deus pela sua vida, pelo privilégio que temos de adentrar no seu lar, através dessa emissora, para juntos falarmos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que estudaremos no próximo domingo, dia 7 de junho. O tema dessa lição é a intercessão pelos efésios. O textual está em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, e está escrito assim, Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Glória a Deus! A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Mais uma vez, estou aqui com o professor Joás. Professor, é muito bom ter você mais uma vez conosco. Amém. E nós vamos falar de uma lição muito importante, que vai falar sobre oração. É. Propícia para o momento, né? Bacana demais, né? Vamos lá, então? Vamos lá. Beleza, introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema dessa lição. Professor, estava no momento ontem de oração e me lembrei de um irmão que estava precisando de uma intercessão. E ao lembrar dessa lição que estudaríamos durante essa semana, falaríamos durante essa semana, eu me lembrei exatamente desse poder da intercessão. O que é a gente deixar, vamos dizer assim, as nossas petições um pouquinho de lado e interceder por alguém que precisa. Isso é muito bom. Isso é, de certa forma, um ato generoso da parte de quem o faz. E claro também que é prazeroso, é gostoso e as nossas petições acabam sendo ouvidas quando nós intercedemos por outro. Não parece, mas não só fortalece o nosso vínculo com Deus, né? E a gente às vezes não se dá conta de que fortalece com o nosso irmão também, que é motivo da oração. A gente traz ele para dentro do coração, né? A gente traz o objetivo da oração para dentro, né? Então acaba fortalecendo os vínculos também de comunhão entre os irmãos. E isso é muito bom e necessário, né? Claro, a oração intercessória é... Vamos lá então, nós vamos falar dentro desse primeiro capítulo aqui, corroborados com o poder do Espírito. É impossível alguém orar se não for movido pelo Espírito Santo, se não for direcionado pelo Espírito. Sim. Fica uma vã repetição, né? Se não for. E Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orar, né? Lá em Mateus 6, ele ensinou como se deve fazer e como não fazer também, né? Como não se deve fazer. Não é para ser uma coisa mecânica, repetitiva, né? Deve ser algo que brota do coração mesmo, né? Verdade. E só para a gente fechar aqui, passar para esse capítulo primeiro aqui, oração é uma prática, né? É uma prática. Tem gente que fala assim, ah, mas orar meia hora é difícil, uma hora então nem se fala e por aí vai. Mas a gente nunca começa orando uma hora de uma vez, ou duas horas, ou quatro horas. Isso é de forma gradativa, é uma prática. É. Falando de Jesus ensinar os discípulos a orar, né? Foi a única coisa, a única oração que eles fizeram a ele, enquanto andaram com ele, né? Aqueles três anos, eles viram ele ressuscitando mortos, né? Curando cegos de nascença e milagres, sinais de todo tipo, e não pediram, me ensina a fazer o osso do coxo crescer, me ensina a fazer o cego enxergar. Eles viram ele fazendo essas coisas todas, mas o que eles mais viram ele fazendo foi orar. Aí eles me ensinam a orar, ensinam-nos a orar, né? E ele foi e ensinou lá em Mateus 6, né? E é uma prova tão grande que em João 17 também, naquela oração intercessória de Jesus, eu acho aquele capítulo 17 de João um dos mais preciosos do ministério de Jesus. É, ver Jesus orando por mim é muito chique, né? Não é? E foi o que ele fez ali, né? É muito importante isso. Vamos lá então. Capítulo 1, Corroborados com o Poder do Espírito. Nós vamos estudar em três subtópicos aqui. O primeiro, as riquezas da sua glória. O segundo, fortalecidos com poder. E terceiro, habitados por Cristo. Aposto de sua oração, Senhor, com o pedido duplo, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Ou seja, o Espírito no homem interior. Aqui o Espírito é o Espírito Santo mesmo, né? Exatamente para direcionar o homem na oração e também a presença de Cristo no coração. Por quê? Nós temos o direcionamento do Espírito e a presença de Cristo. A nossa oração tem um endereço certo, hein? Não é aquela oração egoísta que pede só para si, mas intercede pelos demais, né? É, porque ela está em harmonia com o que o próprio Espírito Santo vai conduzindo a pessoa a orar, né? Então é ele que está intercedendo, na verdade. Verdade. Até congemidos, né? Paulo fala isso em seus romances, né? Até congemidos e inexprimíveis. Verdade. Ponto 1. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória, claro, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Olha bem, em função disso, em razão disso, né? Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. A oração promove isso tudo, né, professor? É, e ele usa essas riquezas da glória como fundamento, né, para a oração dele, né? No verso 16, né? Para que segundo as riquezas da sua glória, ele já havia trazido o tema da glória de Deus já anteriormente, né? Aqui nós estamos no capítulo 3, né? E assim, tanto aqui em Efésios quanto em outras cartas, né? Eu anotei algumas passagens, Romanos 2, 4, 9, 23, 11, 33, Filipenses 4, 19, Colossenses 1, 27, 2, 2. Muita coisa. Paulo, ele falou bastante sobre a glória de Deus, as riquezas da glória de Deus, né? Então, ele é um experto no assunto, né? E ele usa essas riquezas da glória como base, como fundamento dessas petições que ele vai fazer, que são cheias de uma riqueza muito grande, né? Eu gosto desse texto aqui, professor, dentro dessa leitura bíblica em classe, também é da verdade prática, né? Nós vemos que Deus, ele pode fazer tudo além do que nós pedimos ou pensamos. Quando Paulo fala dessas riquezas, ele está falando exatamente disso, né? Que a gente pede, por exemplo, se Senhor abençoe o irmão fulano de tal, ele está precisando de uma ajuda e tal, quando a gente se dispõe em interceder por alguém. Deus faz muito além daquilo que nós estamos pedindo e muito além daquilo que nós estamos pensando em função do outro e até mesmo da gente. Essas riquezas da glória de Deus é de um valor imensurável. Excede a nossa própria capacidade de imaginação, né? É, e para você, meu amigo, irmão, que está nos ouvindo, quero te dizer um negócio, que descobriram recentemente, professor, isso é um assunto que a gente precisa falar, sobre a eficácia da oração. A oração também é uma ação terapêutica. Sabia disso? A oração é uma ação terapêutica. Vamos falar assim, os monges, eles adotam a questão da meditação. Meditação. E a oração nos conduz a um momento de estar com Deus, falar com Deus. É um momento de escape espiritual. Isso é cientificamente provado. Nós precisamos de orar, precisamos de momentos a sós com Deus. E aqui nessa lição nós estamos aprendendo muito sobre isso. Ponto 2, fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder do seu Espírito no homem interior. Ou com o poder pelo seu Espírito no homem interior. O poder do Espírito Santo no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e consequentemente seu fortalecimento diário. Olha bem professor, não é simplesmente que a igreja não estava com o Espírito Santo. Pelo contrário, ele queria que o Espírito Santo estivesse continuamente com a igreja e a igreja fosse desenvolvida pelo Espírito Santo. É diferente. A chave para compreender esse verso aí, 3,16, está nessa palavra, homem interior. Nessas duas palavrinhas aí, homem interior. Não é a primeira vez que Paulo usa. Dois textos que vale a pena conferir é Romano 7, 22 e 23. Ele vai dizer que segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele vai falar daquela luta que tem entre o homem interior e o homem exterior. Mas o exterior, ele quer pecar. O homem interior quer a vontade de Deus, palavra, escritura. E o homem exterior quer pecado, vontade da carne, desejo, concupiscência. Então é Romano 7, 22 e 23. E outro texto que é muito conhecido também, segundo o Coríntios 4,16. Vai trazer a mesma questão. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, ele se renova em força, em graça, de dia em dia. Então, esse homem interior que ele traz aqui nessa oração, é onde esse fortalecimento acontece. É onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade para atuar e causar esse fortalecimento. Interessante que na oração nós comunicamos diretamente com Deus. E através da sua palavra, Deus comunica com a gente. E Deus comunica com a gente através da oração também. A iluminação da Bíblia e tudo mais vem através da oração. Isso. Mas o que me chama muito a atenção é que quando nós olhamos para a Bíblia e vamos ver a forma de Deus comunicar com nós, com o ser humano, ele não comunica com o homem exterior, ele comunica com o homem interior. Tanto é que toda a Bíblia fala, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis. Ou seja, ele está falando de dentro para fora. E é sempre, essa comunicação, ela é sempre mediada pelo Espírito Santo. É Gálatas 5,16, né? Andai em espírito e não cumpriréis o desejo da carne. Esse homem interior é que anda segundo a lei de Deus. A carne, ela deseja as coisas daqui. Então, se essa transformação que ocorre de dentro para fora, ela estiver sempre constante, sem vacilar, e constância é uma das coisas que Deus exige do cristão, isso vai dar muito certo. Esse homem vai ser forte o tempo todo. Verdade. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Nós estamos em constante luta da carne contra o Espírito. E quando nós estamos falando da carne, não é simplesmente essa matéria. Nós estamos falando da inclinação do homem para as coisas erradas. Vai muito além dessa simples matéria, desse pedaço de carne aqui. Nós estamos falando do homem interior, que é o homem espírito e alma, versus o homem exterior, que é a inclinação para o que é errado. Mas orando, com certeza, o homem interior, ele vai dominar o exterior pela palavra de Deus, pela oração. É mais forte, né? É isso que o Paulo está falando, né? Exatamente isso. A temática é essa. Três. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikém, e significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. O que ele estava dizendo aqui também é a morada, né? Aquilo que Jesus mesmo falou em Mateus 28, 18. E estou convosco todos os dias, é a morada permanente. É, esse verbo aí é interessante, né? Katoikém. No texto grego, katoikesai, vem desse verbo katoikém, né? É a oração do apóstolo para que o próprio Deus habitasse no coração do homem. E esse habitar não é qualquer habitar, é fazer morada, é estabelecer-se, é residir, morar de forma permanente, né? De forma... Ele não vai vir, passar uma temporada e depois ir embora. Ele vai habitar no coração do homem, né? Esse... Esse... Esse kata, né? Que faz parte do verbo, né? Ele fala de detalhes mais exatos, né? Por isso que é permanecer, é morar de forma permanente, né? De forma a conhecer os detalhes da casa, né? Conhecer a casa de forma detalhada, né? Então, é... Professor, eu estou lendo um livro recente agora sobre o ministério apostólico e tudo mais, Dom Guiulá. E ele falou uma frase, já vários livros dele, ele vem tratando esse período dispensacionalista como... Ele usa uma frase que eu procurei o original e é verdadeiramente isso mesmo. Ele usa uma frase, quando a gente fala de dispensação, voltada para a economia. Ou seja, Deus, ele trabalha essa economia. Quando a gente fala disso aqui, isso é um tema muito profundo. Está falando exatamente dele morar, dele administrar, dele gerir. Ele está conosco, né? De ele dominar o ambiente. É. Então, o que Paulo está orando é exatamente isso. Aqui no próprio capítulo 3, Paulo usa o termo o economia, né? Exatamente. Para a segunda dispensação, né? Exato, as riquezas, né? É, ele usa esse termo e é isso mesmo, economia, ou economia, né? Ou economia. Economia, né? Exato. Então, assim, como é que a gente trabalha a gestão disso aqui? Como é que Deus é fantástico nessas questões, assim? A gente é porque é falho mesmo, vamos falar assim, porque se a gente fizesse como salmista, Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Ele está usando essa economia, exatamente essa aplicação, como Deus cuida daquilo que é dele. É. E a gente é pequeno, é fraco mesmo, né? Vamos lá, o primeiro capítulo está encerrado, nós vamos falar do segundo. É o segundo capítulo aí, Arraigados e Fundados em Amor. Então, se no primeiro nós falamos da habitação, da ação do Espírito e da habitação, agora nós vamos falar do que o Espírito e do que o próprio Cristo promove no crente que está ligado a ele. Isso mesmo, né? Isso. Então, vamos lá. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja estivesse e exercitasse o amor de Deus. Entendesse, na verdade, né? Ponto 1. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Já acharam esse tópico aqui sobre amor? Eu me lembrei do Monge Executivo, um livro muito conhecido aí no mundo secular. E o autor trata de um negócio muito interessante, professor, sobre a questão do amor. O amor é um sentimento ou é um comportamento? Eu já fiz essa pergunta várias vezes em Cláudio Escola Dominical e para outros grupos e por aí vai. E a maioria das vezes que a gente faz uma pergunta dessas, as pessoas respondem. É um sentimento. Ou alguém fala, é um comportamento. Mas quando a gente olha a Bíblia, né? Primeira Coríntios 13, a excelência ali dos dons. Paulo conclui ali em A Excelência dos Dons, a primeira Coríntios 13, a gente percebe que o amor é um comportamento que é movido por um sentimento. Quando as duas coisas estão juntas, aí forma um texto muito novo agora nas Bíblas modernas que é a... Caridade. Caridade, que é o amor em ação, né? E caridade é isso. É quando o substantivo, né? Amor, né? Está tão ligado ao verbo, né? Amar. E verbo é algo... Alguém que está praticando uma ação, né? Ação, movimento. Verbo exige movimento, né? Então é quando esses dois estão nessa sintonia fina, né? E eles trabalham juntos, né? O substantivo e o verbo trabalhando juntos, né? Então é disso que Paulo está falando lá no 2 Coríntios 13. Amor é a chave, né? Aqui está dizendo que é a mensagem central do Evangelho, mas é a chave bíblica, né? Como um todo, né? Mais importante que existe, né? Você não consegue entender nada na Bíblia sem o óculos do amor, né? Você não consegue entender. Não tem capacidade intelectual que alcance o que está ali. Porque aquilo ali são palavras que vieram da boca do próprio Deus, que tem na sua própria personalidade, na sua própria essência, o amor, né? Amor é algo que faz parte da natureza de Deus que ele compartilha com a gente, né? Então é, para entender as escrituras, é essencial. 460 vezes, pelo menos, aparece em toda a Bíblia, né? É referência ao amor, né? Então é uma chave bíblica das mais importantes, né? É isso. Se a gente for olhar, o ministério de Jesus foi todo baseado em amor. Todo. Sem exceção de nenhuma. Amar pessoas que estavam crucificando em Anacruz, amar pessoas que estavam esbofeteando, que estavam cuspindo nele, que estavam maltratando, amar pessoas tão distantes a ele. Tanto é que, até aqui, tudo que a gente viu até aqui, né? Tem isso aí como base. Tem o amor como base, como chave hermenêutica, né? Eu não gosto do termo, mas vamos lá. Lá no capítulo 1, ainda no verso 18, a gente lembra, né? O apóstolo, ele fala, tendo iluminados os seus olhos, né? E ele fala, os olhos do coração, né? Oftalmos, tescardias, né? Os olhos do coração que são iluminados. Então é esse homem interior, né? Ele vem falando, nós falamos aqui em lições passadas sobre o fundamento dos apóstolos, né? Da igreja como esse edifício sobre o qual Cristo é o fundamento, né? A pedra. Então, e aqui Paulo vai falar desse amor como o alicerce, como a raiz. A base, né? Desse edifício e desse homem, desse novo homem, né? O novo homem, ele está enraizado no amor, né? E a igreja, que é composta desse número enorme, né? Imenso de novos homens, né? A igreja, ele está alicerçada no amor. Olha só, né? As figuras que Paulo usa. Então, deve ser importante nesse negócio de amor. Nossa, isso é. É, tanto é que um dos textos mais conhecidos e mais citados da Bíblia, né? Os mais citados, mais conhecidos por alguns estudiosos, alguns chegam até a dizer que é o textual da Bíblia, João 3,16, né? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gosto dessa expressão, de tal maneira, que ela não tem profundidade, não tem espessura, não tem largura, não tem comprimento. Os dois textos mais recitados da Bíblia, né? No Antigo Testamento é Deuteronômio 6, né? É o verso 5, Amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, né? E João 3,16, no Novo Testamento, né? Então, tudo na Bíblia é sobre essa base, sobre esses fundamentos. E é interessante que você citou um negócio muito interessante, amor, lá no Antigo Testamento, na lei, onde era, vamos falar assim, né? Onde era, vamos falar assim, né? O olho por olho, dente por dente, né? Mas era um mandamento, o primeiro e grande mandamento. E o segundo tem a ver com amor também. E o próximo com antimeço. Levítico, né? A base é tudo amor. Que bom. Vamos lá, ponto 2. Arraigados e fundados em amor. Agora nós falamos da essência do amor. E agora nós vamos falar da vida em amor. Após rogar o Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Quando ele falou de uma planta bem enraizada, eu lembro dessas árvores, vamos dizer assim, de décadas e mais décadas. E eu vi isso acontecer uma vez, em uma rua aqui em Caratina, de uma árvore que estava plantada há tanto tempo e a raiz dela atravessou uma rua e atrapalhou a construção de uma outra casa do outro lado. Nós estamos na cidade das palmeiras, né? Não é? O que se reflete aqui do lado de fora é resultado dessa raiz, né? Onde essa raiz está se fundamentando, né? Onde essa raiz está se firmando, né? Se fortalecendo, né? Em que lugar ela está buscando força, né? Então, por isso que ele começa com o Espírito Santo fortalecendo o homem interior, né? Para depois falar dessa raiz, né? Essa raiz, ela vai buscar a sua força, né? A sua seiva, né? No amor, né? No amor de Cristo. Interessante que a igreja é para estar enraizada dessa forma. É. E interessante também, professor Joás, é que quando a igreja está enraizada em amor, ela passa a considerar algumas coisas, né? Que para muita gente é relevante e tal, ela passa a considerar isso como irrelevante porque o amor fala mais alto. E foi exatamente isso que Deus fez com nós. Nós não merecíamos estar aqui. Nós merecíamos a condenação. Mas por causa do amor de Deus, ele deixou isso uma coisa irrelevante às nossas ofensas. Uma vez que aceitamos a Cristo. É. E Paulo diz isso em Efésios também, né? 2, 4, né? Pelo seu muito amor com que nos amou, né? Esse muito amor, ele está falando tanto de dimensão quanto de intensidade, né? Ele amou com muita intensidade e com amor muito grande, né? Pelo seu muito amor. É verdade. Deus não exige de nós, né? Se amar é um mandamento, Deus não exige nada de nós que ele não tenha feito primeiro. É verdade. Isso é extraordinário, né? Primeiro, ele deu o exemplo, né? Interessante que Paulo, fechando esse tópico aqui, Paulo falou isso também, né? 1 Coríntios 11. Seja, pois, imitadores de... Seja, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. É. Então, ele estava apontando sempre para Cristo, que foi o exemplo máximo em tudo. Isso. Glória a Deus por isso. 3, a intensidade do amor de Cristo. Nós já falamos disso aqui. Eu nem vou ler, mas nós já falamos disso aqui. Você acabou de falar uma coisa tão óbvia, né? Ele amou, assim, com muito volume, mas também com muita intensidade. É. Isso é forte demais, né? Muito forte. Nós já falamos isso aqui umas 4 vezes dessas últimas lições, tá? É, é forte demais você pensar, se a gente for honesto com a gente mesmo, né? Pensar que a gente não merecia amor nenhum, né? E o amor dele foi na proporção que foi, né? É na proporção que é, né? Porque ele é eterno, né? Então, não foi, né? E é do tamanho que é, né? Por alguém como eu, né? É algo muito forte, muito forte. Muito, viu? Muito forte. E é muito bom saber que somos filhos desse Deus gigantesco em amor, né? É. Glória a Deus. Nossa segurança está nisso aí, né? Verdade. Professor, nosso tempo está encerrando e nós vamos fazer uma síntese aqui do capítulo 3º. A bênção de Deus excede o pensamento humano. É o que Paulo falou, né? Que a bênção de Deus vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ponto 1. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Professor, eu fiquei tão assim comovido com isso, porque de repente a gente faz uma oração, claro que a gente ora, e a gente não faz uma barganha com Deus. Mas a gente ora na intenção de alcançar o nosso objetivo. E Deus é aquele que faz o seguinte, ele ouve as nossas orações, né? E se a oração estiver, vamos falar assim, movida pelo Espírito Santo e estiver em conformidade com a vontade dele, ele sempre faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E essa bênção excedente de Deus aí, né? Que a nossa capacidade de pensar, né? A mente humana não é capaz de alcançar essas dimensões, né? Paulo parece que teve dificuldade para encontrar as palavras, né? E assim, o que ele usou foi exagero mesmo, né? Ele não conseguiu dizer como é excedente essa bênção de Deus. Ele usou exagero, muito mais, né? Muito mais já é exagerado. Abundante, né? Muito mais, abundantemente. Abundante do que já é muito mais, né? Quer dizer, abundância no que já é muito e mais, né? É verdade. Além. Olha só, ele exagerou mesmo. Vamos fazer uma analogia disso aqui. Vamos fazer uma metáfora, uma brincadeira aqui. É como se eu tivesse um litro aqui na minha mão e eu falasse assim, Jorge, professor Jorge, eu preciso de um litro de água. Se você viesse aqui e despejasse mil litros. É, tipo isso aí. Ainda não chega nessa abrangência. Ainda não chega. Muito mais, além. Muito mais. Eu estou falando uma linguagem humana mesmo. Eu estou com um litro. Se eu tivesse um litro de água, eu me matava a minha seja. Você chega e despeja aqui mil. Dá para fazer um rio aqui, né? É exatamente uma proporção dessa. Só para você que está em casa entender e ver a proporção desse amor de Deus. Nós merecíamos a condenação e Deus nos deu o céu. Isso é fabuloso. A gente devia milhares de anos de trabalho, 24 horas sem cessar, né? Para pagar a dívida, a gente não ia ser capaz de pagar. Ele pagou e ainda dividiu a fortuna com a gente ainda. A fortuna dele. Não é? Olha que coisa, né? Vamos lá, professor. Encerrando aqui, vamos sintetizar os dois últimos tópicos então. Primeiro, aliás, o tópico segundo, o convite para a adoração e o terceiro, a glória devida a Deus. Vamos sintetizar os dois aqui. O convite para a adoração, a oração também nos leva a adorar. Você falou de Mateus 6, a oração do Pai Nosso começa com a adoração e termina com a adoração. É. A verdade, a sequência da oração é, da oração, adoração, né? Depois ele faz uma petição, depois ele reconhece o poderio de Deus de novo e termina adorando. Sempre, é. A base da oração é essa. E é o que a gente vê aqui, Paulo, fazendo no capítulo 3. Exatamente. Essa expressão, por essa causa me põe de joelhos, não é só aqui no verso 14. É verdade. Lá no começo do capítulo. É verdade. Então é por essa causa o quê? Por causa dessas bênçãos todas excedentes que ele veio falando até aqui, até o capítulo 3. Por causa desse grande amor de Deus que ele veio falando. Por causa desses fundamentos que o próprio Cristo veio colocar. Por causa disso tudo, né? Ele está orando dessa forma em prol da igreja. E na oração dele, ele conclui adorando e chamando para adorar. Porque depois de alguém perceber isso tudo, a reação mais óbvia deve ser a adoração. O mínimo, né? Eu tenho um vislumbre de como Deus é grande no seu amor, na sua bondade, na sua liberalidade de entregar tantas bênçãos. Eu estou pedindo uma bênção, ele me entrega um milhão. Eu vejo esse vislumbre de como Deus é grande assim. E eu vou ficar calado com isso. Eu vou ficar... Eu vou fazer o quê disso? Nada, né? O mínimo que eu tenho que fazer, que eu posso fazer, é adorar esse Deus tão grande. E serve de exemplo para a gente, professor. Porque as criaturas irracionais, vamos dizer assim, os seres irracionais, eles louvam a Deus. A gente fez no Salmo 148. Então, nós que temos a inteligência, que sabemos e fomos alcançados pelo poder de Deus, o mínimo que nós devemos fazer é glorificar a Deus. Estava lendo hoje... Uma noite anuncia outras grandezas. Olha, velho. Criação. Eu estava lendo hoje de manhã. Hoje cedinho. O capítulo 5 de Daniel. O rei Belsasar deu uma festa e não glorificou a Deus. E olha que ele tinha exemplo do seu pai, Nabucodonosor, né? É. Que também não tinha glorificado a Deus e passou dele o reino. Passou o reino. Ele foi comer capim junto com os animais no campo. E o rei e o seu filho fez a mesma coisa. Apareceu uma mão misteriosa e falou, aconteceu isso porque você não reconheceu o poderio de Deus. Então, a oração leva a gente à adoração, a adorar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. É. Isso é muito bom. Que a gente dê a Deus a glória devida, né? Para que a gente não seja pesado e achado em falta. Não é? Exatamente. Que não se cumpra aquilo em nossas vidas, né? Então, encerrando aqui, o ponto 13 aqui é a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. E é assim, a gente encerra dizendo que glorificar a Deus não é simplesmente dar a boca para fora. Glória a Deus não é simplesmente isso. Mas os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, Deus nos conhece por dentro e por fora. Então, tudo isso deve somar e deve glorificar a Deus. Quando eu sou um bom marido, eu glorifico a Deus. Quando eu sou um bom pai, quando eu sou um bom empregado, quando eu sou um bom empresário, quando eu sou um bom amigo. Então, eu tenho que se glorificar a Deus, é viver uma vida de acordo com o que Deus planejou para eu viver. É isso. Glória a Deus por isso. Bom, nós chegamos ao final da nossa lição. Queremos agradecer a vocês de todo o nosso coração e dizer que nós ainda estamos na guerra contra essa pandemia que estamos aí. Quero que você fique sabendo. Quero que você saiba disso e saiba muito bem que a igreja do Senhor está orando. Conte sempre com as nossas orações, nos siga através das nossas mídias sociais e temos certeza que esse momento de luta vai passar. E o nome do Senhor sempre é glorificado, não é professor? Amém. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Agradecemos muito pela companhia. Fiquem todos com Deus. Amém.